Olá, empreendedor e empreendedora, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, tá? Vou estar mostrando pra vocês a máquina do mercado nova que chegou, tá? Máquina do mercado pago, então vem comigo! No vídeo de hoje, pra quem está acompanhando todos os vídeos desse canal, já fala aqui pra mim se você é novo, se você é raiz, se você está chegando aqui no canal agora ou se você já assistiu todos os vídeos aqui do canal. Se você está acompanhando aí essa saga, a saga, gente, da máquina do mercado pago, tá? Quem acompanhou os últimos vídeos viu que eu estava com um probleminha na bateria porque eu já tenho ela e a gente tinha ela em torno de uns 5 anos, se bobear, 6 anos com essa máquina. Então assim, estava bem gasta, né, a bateria e não estava segurando carga. Aí o que aconteceu? Eu mandei ela, né? Então eu entrei em contato com o mercado pago e eles me mandaram um código de envio pra que eu enviasse essa máquina novamente e eles me mandassem uma nova. Essa máquina chegou! E eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que ela é, tudo direitinho. Lembrando que eu não paguei nenhum real, tá? A garantia cobriu, então isso que é muito importante, por isso que eu gosto muito de trabalhar também com o mercado pago, tá? Eu vou mostrar ela de pertinho pra vocês agora, tá bom? Então, pessoal, essa é a embalagem, tá? Da máquina. Já tirei aqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Esse modelo é o Ponte Pro 2, tá? Na embalagem, tá falando que ela é 3G, ou seja, já acompanha, né, um chip junto com a máquina. Você também pode usar através do Wi-Fi, tá? Então é bem legal também. Aí acompanha, né, quando você abre a embalagem, já vem aí com o manual, tá? Respectivo aí, falando da própria máquina que vem dentro da embalagem. Então já tem um passo a passo pra você, pra você poder tirar, né, todas as suas dúvidas que você tenha a respeito da máquina também, de funcionamento, como conectar no Wi-Fi, como programar, né, fazer a primeira configuração dessa máquina. Então é bem importante, né, esse manual. É bem interessante também, né, já facilita. Vem também com essa plaquinha, ó, que é uma plaquinha que você monta ela, deixa em cima do seu balcão, sabe? Ou pode também levar pra onde você quiser. Falando, né, que você aceita cartão, os tipos de cartões que você aceita, né, crédito e débito e quais as bandeiras. Então, ó, só mostrar mais ou menos pra vocês verem. Que você monta, né, e ela fica bem legal. E também já vem ali, ó, com QR Code, tá? Então é bem legal também. Vem também, pessoal, com adesivos, tá? Tem uma galera aí que vende no carro, então é bem interessante também. Não só pra você colocar eles, né, colar na sua loja, mas em qualquer lugar que você queira, né, que ele vem com uma colinha já própria pra você colar ele, tá bom? Aí tá falando que através dessa máquina você pode receber pagamentos também com QR Code e está te ensinando, né, como você vai fazer isso, o passo a passo, tudo direitinho. O que eu mais achei interessante dessa máquina é que ela vem com uma base carregadora. Vou mostrar ela pra vocês agora também. Vem já com três bobinas, tá, dentro da caixinha pra te facilitar. Não precisa você pedir que o Mercado Pago já manda. E já vem com uma bobina dentro da máquina já instalada também, tá, pessoal? Esse aí é o chip que eu já tirei daí, já coloquei na máquina, tá? Veio da Claro, mas aí você pode pedir da operadora que você quiser. E essa aí é a base carregadora da sua máquina. Você pega a tua máquina, coloca ela aí e ela vai automaticamente começar a carregar a sua máquina. Isso é muito interessante, né? Volto a dizer, pra quem não trabalha com loja física, trabalha no online, trabalha no carro, né? Essa base carregadora é bem interessante. Acompanha também, além dessa base carregadora, né, o cabo. Já veio no modelo novo, que é o Tape-C, tá bom? Então acompanha o cabo e também a tomada pra você estar fazendo o carregamento da máquina quando necessário. Essa aí é a máquina, tá, pessoal? Já configurei ela, já fiz a configuração, tudo direitinho, só tô mostrando mesmo pra vocês, né, que é o objetivo do vídeo. Então, é... vou dar um ângulo aí de 360 graus, só pra vocês verem mais ou menos como ela é, tá bom? Então aí eu já no modelinho Tape-C, ó, como estou mostrando pra vocês, que é a entrada que vai ser padrão agora, né, pessoal? Viram aí, pessoal, a nova maquininha que chegou aqui na loja do Mercado Pago, né, mostrei pra vocês. E sim, o Mercado Pago cumpriu aí com a garantia da máquina, né, falei pra vocês que nós tivemos um problema. E ele cumpriu com a garantia, me deu uma nova máquina, como mostrei pra vocês aí no vídeo, né? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Eu só trouxe esse vídeo pra vocês porque eu tinha falado, né, quando chegou a maquininha da Atom, que eu tinha tido um problema com o Mercado Pago, então eu trouxe pra vocês verem que sim, eles cumpriram com a garantia, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? E pra estar ainda mais perto de me acompanhar o meu dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, que é Tamires Underline Delaporte, tá bom? E tchau, tchau! E tchau, tchau!